Veja nesta edição Eleições 2012. Na última reportagem da série, vamos conhecer as expectativas dos eleitores para a futura administração. Conheça a história centenária do Hospital Ofir Loyola. Pará gera cerca de 4 mil empregos temporários até o final do ano. Com o país envelhecendo, cuidadores de idosos ganham espaço no mercado de trabalho. Portal Nazaré comemora um ano de evangelização. Montagem de arquibancadas para o Sírio 2012 termina hoje. Artesãos se inspiram em Nossa Senhora de Nazaré. E peregrinações que antecedem o Sírio fortalecem a evangelização. Nazaré Notícias desta sexta-feira, 5 de outubro, já está no ar. Eleições 2012. Na última reportagem da série, você vai saber qual é a expectativa de eleitores para a futura administração pública. O voto é um dos principais mecanismos dos quais a população pode dispor para produzir a transformação social de sua realidade. A boa prestação de serviços como educação, saúde e saneamento é responsabilidade do poder público. Mas definir quem terá o poder de administrar é responsabilidade do eleitor. Além do voto no candidato, os votos brancos e nulos são opções do eleitor na urna eletrônica. No voto nulo, em hipótese alguma, esse voto que foi anulado, portanto inexistente, ele serve para qualquer contagem de quociente eleitoral, que nós chamamos. Então, para que se tenha a eleição de um prefeito, por exemplo, no município com menos de 200 mil eleitores, você tem que ter, o candidato tem que obter 50% mais um dos votos válidos. E dentre os votos válidos, não estão os votos nulos, mas estão os votos em branco. Então, o voto nulo não serve para a questão do coeficiente eleitoral, enquanto o voto em branco serve para a contagem total desse coeficiente. Acompanhar a candidatura e o mandato do político eleito é dever de todo cidadão. O dever do político é atender as demandas sociais e criar alternativas para promover o bem comum. O perfil de um administrador que nós concebemos é de um homem que tem certeza que é um servidor público, que não é um rei, um imperador, é uma pessoa que está ali para servir ao público. E pelo fato de estar para servir ao público, ele tem o dever de abrir as portas de forma humilde da administração para que a sociedade possa participar, mostrando quanto tem de receita, quais são as despesas, suas dificuldades, e mostrando, dando exemplo para todos os servidores públicos que estão ali para servir à sociedade e não ser servido da sociedade. Quem vota e fiscaliza contribui para a construção de vida digna para todos. A cidade precisa ser devolvida para as nossas crianças. As crianças não podem caminhar na rua. Além da insegurança, as calçadas são todas desniveladas e ocupadas. De modo que se os pais quiserem passear com seus filhos, é muito difícil aqui na cidade de Belém. As praças não são adequadas para as nossas crianças, porque não há espaço para elas. Elas dividem com outros segmentos da população, só que elas sempre são o lado mais frágil. Ainda falando em termos de creches e pré-escola, é importante dizer que a partir do ano de 2016, vai ser obrigatória a frequência das crianças na pré-escola. Isso significa necessariamente investimento para que realmente seja a construção. Uma unidade de educação infantil tem que ser acolhedora, ela tem que ter segurança para a criança, ela tem que ter espaços tanto para as crianças quanto para os adultos que nela trabalham. Portanto, penso que o investimento, que já está segurado em lei, porque nós temos que o prefeito, a prefeitura, tem que aplicar nunca menos do que 25% em matéria de educação, tem que priorizar realmente a área de educação infantil, que aliás é prioridade de competência das prefeituras municipais. E o Tribunal Superior Eleitoral autorizou o envio de tropas federais para reforçar a segurança em 394 municípios de 11 estados brasileiros. O estado com a maior demanda é o Rio Grande do Norte, que contará com a presença das Forças Armadas em 119 cidades. Depois vem o Piauí com 82 municípios. O Ministério da Defesa prevê gastos de mais de 27 milhões de reais. 4 mil militares estarão em 73 municípios do Pará, em 2 do Amapá, em 4 cidades do Tocantins e em 3 do Maranhão. E os eleitores que estiverem fora do seu domicílio eleitoral deverão justificar a ausência no dia da eleição em qualquer local de votação. Quem tem mais detalhes é a repórter Patrícia Nascimento. Para justificar o voto, o eleitor precisa de um documento oficial com foto, do número do título e preencher um formulário em qualquer colégio eleitoral ou ainda disponível no site www.tse.jus.br. Caso o eleitor não vote e não justifique, deverá pagar multa. Se a multa não for paga, fica impedido de prestar concurso público e de emitir documentos como identidade e passaporte. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. E ainda sobre as eleições, as urnas eletrônicas que serão utilizadas em Belém e Ananindeua estão sendo transportadas hoje para os locais de votação. Cerca de 20 caminhões devem distribuir 2.816 urnas para Belém e 70 para Ananindeua. As urnas que serão utilizadas nos outros municípios do Pará já foram distribuídas. O Hospital Ofir Loyola completa neste mês de outubro 100 anos de história e na próxima semana haverá uma programação especial para comemorar a data. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, o Hospital Ofir Loyola é referência no tratamento de câncer em todo o estado do Pará e construiu isso ao longo de 100 anos que ele irá completar no dia 6 de outubro. E quem irá contar um pouquinho sobre a história deste hospital é o doutor Alberto Gomes Ferreira, que é chefe do Departamento de Ensino e Pesquisa aqui do Hospital Ofir Loyola. Muito obrigada por conversar conosco, doutor. Como foi que surgiu o Hospital Ofir Loyola? Olha, em 1912, o doutor Ofir Pinto de Loyola, um pediatra nascido no Maranhão, teve a ideia de criar uma instituição para proteger a infância desassistida do estado do Pará. Junto com outras pessoas, médicos e pessoas importantes da sociedade do Pará, na época, eles fundaram o Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Pará no dia 6 de outubro de 1912. E o Ofir Loyola, então, o instituto criado por ele, cresceu com esta missão, cuidar das crianças. Mas, em 1934, o doutor Ofir Loyola adoece, vai ao Rio de Janeiro para tratamento de saúde e acaba falecendo no Rio de Janeiro, em 1934. E aí, logo depois do falecimento dele, na primeira reunião da Assembleia Geral do Instituto de Atenção e Proteção à Infância, é proposto, em primeiro lugar, a transformação do nome do Instituto de Atenção à Infância para o Instituto Ofir Loyola, em homenagem ao doutor Ofir Loyola. Em 1947, o hospital faz uma primeira inflexão, vamos dizer assim, na sua história. Não é que ele vá mudar de, vamos dizer, de finalidade, ele vai passar a incorporar uma outra área extremamente importante, que é a área de oncologia, sem abandonar, sem abdicar da missão dele de continuar atendendo as crianças do Estado. O governo do Estado resolve desapropriar o Instituto Ofir Loyola, a partir de 2006, e cria no seu lugar a autarquia Hospital Ofir Loyola, que é hoje essa instituição que nós temos aqui, que é responsável não só na área de oncologia, mas também em áreas importantes, como a área de transplante, a área da nefrologia, e de outras áreas da medicina, e mais recentemente na área de pesquisa. Aqui cabe um ponto muito importante. Hoje, qualquer instituição na área médica, que deseja se tornar uma instituição de relevância, que tem um grande papel na sociedade, precisa investir na área de pesquisa. Nós precisamos produzir conhecimento, como, por exemplo, a radioterapia, as técnicas modernas hoje, como é o PET-CT, a tomografia computadorizada, extremamente importante a ressonância nuclear magnética, no diagnóstico preciso desses tumores, né? E, por último, também a questão da quimioterapia. Doutor, muito obrigada por conversar conosco. Parabéns por estar entre as pessoas que dão continuidade a esse trabalho tão bonito que começou há 100 anos. Parabéns. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Cerca de 150 trabalhadores que estavam em regime de escravidão na Siderúrgica do Parade, em Goianésia, sudoeste do estado, foram resgatados. Os trabalhadores foram encontrados em atividades de colheita e arraste de madeira e como cozinheiros. Ao todo, foram emitidas 138 guias de seguro-desemprego e 28 carteiras de trabalho e previdência social aos trabalhadores resgatados. Além das péssimas condições de trabalho, eles pernoitavam em construções em situações precárias. Estão abertas as vagas temporárias de final de ano. Segundo previsão da Associação Brasileira das Empresas de Serviços Terceirizáveis e de Trabalho Temporário, nos próximos três meses, cerca de 155 mil brasileiros deverão conseguir um emprego. No Pará, a expectativa é a criação de quase 4 mil postos de trabalho. Mais detalhes você confere com a repórter Larissa Cristina. Marcos, o aumento foi de 5,5% em relação ao mesmo período do ano passado. E aqui no Pará, a expectativa é que sejam gerados 3.798 novos postos de trabalho. E alguns deles já são impulsionados pela proximidade do Dia das Crianças e do Sírio de Nazaré. A expectativa, de acordo com a pesquisa, é que 75% dessas vagas sejam disponibilizadas pelo comércio e os 25% restantes sejam absorvidos pelo setor industrial. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Na próxima segunda-feira, serão liberadas pela Receita Federal as consultas ao quinto lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2012 e aos lotes residuais de quem caiu na malha fina entre 2008 e 2011. As consultas poderão ser feitas pelo site www.receita.fazenda.gov.br ou pelo telefone 146. As restituições serão pagas em 15 de outubro. E a Receita Federal também lembra que a entrega da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e informações referentes ao mês de setembro deste ano deve ser feita até hoje. Estão obrigadas a entregar a guia a pessoas físicas e jurídicas sujeitas ao recolhimento do FGTS e das contribuições ou prestações de informações à Previdência Social. Mesmo que a empresa ainda não tenha realizado recolhimentos para o FGTS, deve entregar a guia. Deverão ser informados os dados das empresas e dos trabalhadores, os fatos geradores de contribuições previdenciárias e valores devidos ao INSS, além das remunerações dos trabalhadores e valor a ser recolhido ao FGTS. Segundo projeções do IBGE, a população de idosos no Brasil será de 63 milhões de pessoas em 2050. Por isso, o mercado de trabalho já abriu as portas para os chamados cuidadores de idosos. Esta tendência de crescimento deve aumentar ainda mais. E este aumento já pode ser visto nas salas de aula de algumas instituições de ensino em Belém. Nesta escola, por exemplo, são mais de 60 alunos no curso de cuidador de idosos, com 40 horas aula. Há seis anos de curso, a escola já capacitou centenas de pessoas. Os alunos é dado desde o processo do envelhecimento, o aspecto psicológico, a parte dele do dia a dia, atividade de vida diária, atividade de vida prática, a higiene como um todo, desde o banho, higiene oral, higiene bucal, alimentação, a questão da autonomia, da mobilidade, primeiros socorros, alimentação, a parte nutricional desse idoso. E a parte muito importante, que é a parte da espiritualidade do idoso. Homens e mulheres que recebem orientação para cuidar de idosos de maneira correta. Segundo o Ministério da Saúde, existem hoje aproximadamente mais de 3 milhões de idosos com algum grau de dependência no Brasil. Motivo pelo qual acredita-se que a demanda é aumentar a procura pelo cuidador de idosos. Ele tem que ter o primeiro grau completo, ele tem que ter uma sensibilidade muito boa, gostar e ter ética profissional e ter um bom controle emocional e o aspecto físico bem. O Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, planeja capacitar cerca de 21 mil cuidadores de idosos até o final deste ano. Josiane Carvalho cuida de um idoso há dois anos, mas decidiu procurar o curso para se capacitar. Para adquirir mais conhecimento, porque hoje em dia o Estatuto do Idoso exige que o cuidador se aperfeiçoe para trabalhar com o idoso, se capacite cada vez mais para trabalhar com o idoso. Esta outra aluna abandonou a carreira de secretária para apostar na nova tendência de mercado. Eu decidi fazer o curso para me aprimorar cada vez mais, ter conhecimento, aprender melhor, a poder ajudar os idosos. E é bom, eu gosto de cuidar dos idosos, através dos meus pais que eu decidi fazer esse curso. A grande luta de quem trabalha na área é pela profissionalização do cuidador, que hoje é considerada ocupação e não profissão pelo Ministério do Trabalho. Então assim, em 2025 nós vamos ter 30 mil idosos, segundo a Sociedade de Geriatria e Gerontologia. Então o papel do cuidador vai ser fundamental, não só para o idoso acamado, e sim desde o momento que esse idoso precisa de um acompanhante terapêutico, para sair de casa, para ir ao shopping, para ir a um baile, para ir a uma ginástica. Desde esse momento ele já está precisando. E você acompanha ainda nesta edição, o Portal Nazaré comemora um ano de evangelização. Montagem de arquibancadas para o Sírio 2012 termina hoje. Artesãos se inspiram em Nossa Senhora de Nazaré e peregrinações que antecedem o Sírio fortalecem a evangelização. Voltamos com o Nazaré Notícias e informamos agora sobre meio ambiente. Saiu a lista dos municípios que mais desmataram na região amazônica. A boa notícia é que os municípios paraenses de Ulianópolis e Dom Eliseu estão fora. Criada em 2007, a lista tem o objetivo de aumentar a fiscalização do governo nessas regiões. As cidades incluídas sofrem sanções, como a não liberação de crédito agrícola a produtores rurais. Atualmente, 46 cidades nos estados do Pará, Mato Grosso, Roraima, Amazonas, Rondônia e Maranhão estão sendo fiscalizadas pelo Ministério. No Pará, estão incluídos na lista diversos municípios do Sudoeste e do Sudeste do Estado. O Portal Nazaré completa hoje um ano de missão. É um trabalho que tem o objetivo de evangelizar por meio da internet. Atualmente, o portal tem uma média de 43 mil acessos mensais e internautas de cerca de 75 países visitam mensalmente a página. A Igreja de Belém no mundo virtual. No Portal da Fundação Nazaré de Comunicação, o Evangelho ganha uma interface online a partir do trabalho destes profissionais. Com certeza. Hoje, atualmente, a gente tem que estar inserido nos meios de comunicação. A gente tem que levar a palavra de Deus. E se é essa a nossa meta, eu creio que nós estamos conseguindo alcançar mais e mais as pessoas através das mídias sociais. O conteúdo reúne informações dos três veículos de comunicação da Arquidiocese de Belém. Na TV Nazaré, são disponibilizados os vídeos dos programas e a programação pode ser acompanhada online. Na Rádio Nazaré, o áudio dos programas são armazenados em podcasts. E o Voz de Nazaré pode ser lido na íntegra, na edição eletrônica. Neste formato, o portal completa hoje um ano. O coordenador relembra a trajetória para chegar até aqui. Antes, nós tínhamos apenas um site com algumas informações da instituição, histórico, algumas informações, notícias dos veículos. E há um ano, há um pouco mais, uns dois anos atrás, tivemos a ideia de formular um portal, né? Tivemos ideias de criar um novo layout em formato de portal, onde nós pudéssemos concentrar o conteúdo de todos os veículos em um único lugar. Além das informações dos meios de comunicação, são divulgados eventos e atividades das paróquias de Belém. O conteúdo disponibilizado pelo portal é acessado em mais de 75 países. A quantidade de usuários online chega a 45 mil por semana. Através das mídias sociais, o alcance chega a 300 mil pessoas. O resultado deste trabalho está na interação com o público e na satisfação dos funcionários. Para mim, é muito gratificante. Muitas pessoas não têm a oportunidade de conciliar trabalho, religião, ouvir a palavra e necessitam desse alimento espiritual, mas não tem como ir em busca dele pessoalmente. E eu aqui, trabalhando aqui na Fundação Nazaré, sou muito grato, é muito gratificante. Eu acredito, sou um agraciado por Deus, porque através do meu trabalho eu consigo ouvir a palavra. Um meio de evangelização, além de eu levar, ajudar a evangelizar, ajudar a palavra de Deus chegar onde as pessoas precisam, mas necessitam, eu também consigo alimentar o meu espírito e fortificar. O Brasil vai superar o Reino Unido e se tornar o quinto maior mercado publicitário do mundo a partir do ano que vem. É o que revela o mais recente levantamento de uma consultoria americana. A previsão anterior era de que isso ocorreria apenas em 2014. De acordo com a pesquisa, o mercado publicitário brasileiro deverá movimentar mais de 22 bilhões de dólares em 2014. O mercado norte-americano continua na liderança global em investimentos publicitários. Deve ser concluída hoje a montagem das arquibancadas para o sírio deste ano. A estrutura está sendo montada na Avenida Presidente Vargas. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, este ano as arquibancadas têm capacidade para 5.500 pessoas. A montagem das estruturas termina hoje, mas os ingressos só começam a ser vendidos na próxima semana, nos dias 9 e 10, em um local que ainda será divulgado pela diretoria da festa. Para a trasladação, os ingressos custarão 20 reais e para o sírio de Nazaré, 40 reais. Toda a verba arrecadada com a venda desses ingressos deve ser destinada às obras sociais da Basílica de Nazaré. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Sírio Resplendor de Fé. Este é o título de uma coleção produzida por artesãos locais que prestam homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Uma coleção com a cara do Pará. São objetos que contam a história da maior festa religiosa do mundo, com seus promesseiros, vendedores de fitas, barcos e, claro, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, em diferentes tamanhos e em todas as peças, seja feita com o regional Meriti ou talhada na madeira. Nessa coleção Sírio Resplendor, a gente traz diversos tamanhos de resplendores, só que ao invés do Espírito Santo, a gente tem a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. A coleção Sírio Resplendor de Fé foi idealizada por esta empresária, que para dar formato a todas as lembranças encontradas nesta loja, trabalhou em parceria com artesãos de todo o Estado. Eu busquei junto a cada artesão que já é fornecedor nosso, o seu know-how, a sua experiência. Então, o artesão que é bom com madeira, nós desenvolvemos peças específicas de madeira. O artesão que é bom de fibras, que tem um trabalho muito interessante de fibras, nós fizemos uma coleção algo inovador na área de fibras e sementes. A coleção trabalha a preservação ambiental. As peças são feitas com Meriti, madeira reaproveitada de construção civil, fibras e sementes. O resultado de todo esse material são peças repletas de cores que promovem a união das famílias pela arte, servem como bonitas lembranças e valorizam a cultura local. É a ideia de divulgar e a ideia de mostrar que nós aqui do Pará temos uma qualidade muito boa do artesanato para poder entregar para os fiéis, para os turistas, para as pessoas daqui. Então, a ideia é mostrar o quanto Nossa Senhora inspira as lojas, inspira os artesãos. Então, é um mês muito abençoado. Será aberta na próxima segunda-feira a exposição Nossa Mãe, promovida pela Fundação Curro Velho, que reúne trabalhos em diferentes linguagens artísticas. A exposição foi produzida pelas crianças, jovens e adultos que participam das oficinas da Fundação. A exposição ficará aberta para visitação até o dia 31 de outubro, de segunda a sexta-feira, das nove da manhã até às cinco horas da tarde. E agora você acompanha outras dicas para seu final de semana na Agenda Cultural. Retratos de devoção à Nossa Senhora de Nazaré compõem a exposição Imagens de Fé, do fotógrafo Rainon Nato. Vários ângulos da Festa Mariana podem ser conferidos na mostra que fica em exposição até o dia 18 de outubro, no Parque Shopping Belém. Sempre das dez horas da manhã às dez horas da noite. A entrada é franca. A música popular paraense pode ser apreciada na voz do cantor Alcir Guimarães, neste sábado, às oito horas da noite, no Centro Cultural Sesc Boulevard. A entrada é franca. Teatro, música e dança fazem parte da apresentação do grupo Frutos do Pará. O grupo narra a história do Alto do Sírio e apresenta danças regionais no espetáculo Amazônia Lendária, nesta sexta-feira, às seis horas da tarde, na Orla da Estação das Docas. A entrada é franca. Mais de 100 mil residências paraenses são visitadas pela imagem de Nossa Senhora de Nazaré durante os encontros de peregrinação que antecedem o Sírio. As reuniões servem como preparação espiritual e são verdadeiros momentos de devoção e de confraternização nas comunidades. A pequena procissão marca o início da peregrinação. É a despedida da imagem da casa de Dona Isaura para a chegada na casa de Lúcia. Este é o décimo encontro realizado na comunidade. Um momento de confraternização para os fiéis. É um momento de muita emoção, porque nós sabemos que durante essa peregrinação, ela concede muitas graças, né? Ela é a nossa intercessora. Durante o encontro, os devotos seguem a orientação do livro das peregrinações, que contém cânticos, orações e trechos do evangelho. Fica tudo. Paz, amor, vida, a minha família, todo mundo é evangelho. Sou eu que não sou. Ao todo, são 15 encontros de peregrinação. Mas a demanda é tão grande aqui na comunidade de Nossa Senhora do Desterro, que 30 e 5 lares são visitados pela imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Sempre que termina o ciclo, os dirigentes iniciam novamente. A agenda já está lotada até para os 10 dias após o sírio. Ai, eu me sinto muito feliz. A minha fé cada ano é renovada mais, né? Há 18 anos, quando eu fiz essa peregrinação pela primeira vez, eu me senti tão feliz, tão bem. E eu faço isso para a comunidade, né? Os encontros são realizados em Belém desde a década de 70. São tradição para as famílias católicas paraenses. É muito importante, né, nosso bairro participar, peregrinando com Nossa Senhora, porque com isso também vai evangelizando as famílias que estão, né, necessitando da palavra, de um terço também. Ele é o eterno, que brilhou a terra e o mar, sou católico, vive... E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos segunda-feira na próxima edição. Tenham todos um bom final de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho